Obrigado, ótimo final de semana para todos nós, sim. Nós estamos realizando uma série de entrevistas para mostrar o quão forte é e quão importante é o setor cooperativo. Dos mais diversos segmentos, setor financeiro, setor de eletricidade, em várias áreas, cooperativa é fundamental. É um modelo importado pelo Brasil e que deu certo. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Sicredi Sul, Santa Catarina, Aloysio Vestro. É um prazer te receber aqui. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, é um prazer estar aqui contigo, João. E estamos aqui falando um pouco de cooperativismo. E é bom falar de cooperativismo. Eu sei que tu é um entusiasta disso, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente participa de um sistema com 108 cooperativas, um banco cooperativo. As cooperativas hoje já estão espalhadas, podemos dizer, no Brasil inteiro. E temos um banco cooperativo que é responsável pela parte financeira. Também temos uma confederação que é responsável pela toda a parte técnica. Também a contabilização. E temos a fundação que trabalha em cima dos projetos sociais. Então, acho que realmente está muito bem organizado. A nossa cooperativa Sicredi Sul de Santa Catarina é responsável pela área de atuação de passos de touros da Imituba. Estamos aos poucos cobrindo toda essa área. Evidentemente, ainda tem muito espaço a ser coberto nesse sul de Santa Catarina. O Sicredi, o sistema Sicredi, o sistema cooperado da área financeira, ele nasceu no Rio Grande do Sul, né? Ele nasceu em Nova Petrópolis, né? A primeira cooperativa da América Latina. Então, nasceu em Nova Petrópolis. Hoje é a Sicredi Pioneira, né? Completou o ano passado 120 anos, em dezembro do ano passado, de história. Então, é uma história muito bonita que foi criada lá pelo padre Amstead, né? Em 1902. Então, já faz bastante tempo que o pessoal está trabalhando de cima desse movimento. E o Sicredi Sul tem quanto tempo? O Sicredi Sul foi criado em 1999. Inclusive, foi criado dentro da SIC, o Sindicato dos Vestuários, que foi o padrinho. E, aos poucos, ele foi se incorporando, né? Na verdade, no primeiro momento, ele participava de outro sistema. Depois, mudamos em 2007 para o sistema Sicredi. E hoje, estamos muito fortes, né? Atingimos ativos administrados de 1 bilhão e 800 milhões. Passamos de 1 bilhão de crédito. Então, aos poucos, a gente vai se fortalecendo cada vez mais e atendendo o Sul de Santa Catarina. Aloysio, o que é a vantagem? O que um cooperado do sistema Sicredi Sul, sistema financeiro, tem? Olha, ele é o dono do negócio, né? Ele tem mais facilidade de buscar o crédito. Ele tem um atendimento humanitário, né? Nós, evidentemente, usamos a tecnologia para benefício do associado. Porém, a nossa equipe está lá pronta para poder atender ele todos os dias. Então, isso faz a diferença, né? Aquela parte humanitária que o nosso colaborador está, na verdade, dando ali a ele uma consultoria financeira. Que é muito diferente de vender crédito. A gente percebe, tem aqui na tela, Luizio, dá para a gente até olhar, inclusive. As agências, elas são bonitas, estão renovadas. São agências com uma característica diferente de outro sistema. O sistema bancário em si vem concentrando tudo em tecnologia. E esse diferencial que você aponta é essa questão do contato humano com o gerente. Essa é a principal característica hoje para atrair mais cooperados? Com certeza. A partir de que a gente começou a fazer esses projetos mais humanitários, com o associado chegar e se sentir mais à vontade, a quantidade de associados que vieram para participar melhorou bastante. Tanto que esse ano, 2022, aumentou em 30% o número de nossos associados. Realmente, a gente está muito feliz. Cada cidade que a gente instala uma agência, nós somos muito bem recebidos. Talvez até porque a gente não trabalha só com crédito. Nós trabalhamos também com os projetos sociais. E isso, acho que faz a grande diferença da nossa cooperativa. Luizio, quando você fala, o cooperado é um dono, também é dono de um banco, é dono do... Como é que se dá esse rateio, por exemplo? Como é que se dá isso ao final? É o final do ano, o final de uma temporada? Como é essa distribuição? Muito boa a sua pergunta. Na realidade, nós já pagamos sobre o capital social do associado. No final do ano de 2022, em dezembro, acreditamos R$ 7,5 milhões na conta capital do associado. Pagamos 100% da Selic sobre o capital social. Agora, e eu também convido o nosso associado a estar participando, dia 20 às 19 horas, abre a nossa Assembleia Digital, e encerra dia 24 às 17 horas. Então, tem bastante tempo para ele entrar na nossa Assembleia, dar o seu voto. Ali vamos estar distribuindo mais R$ 4,7 milhões de sobras. Aí é conforme a participação dele nos produtos e serviços que ele adquiriu dentro da cooperativa. O sistema consegue concorrer de igual para igual com grandes bancos em termos de taxas, em termos de serviços oferecidos? Olha, tenho visto que a gente tem acompanhado muito bem os bancos. Inclusive, muitas vezes, as nossas tarifas são menores. Então, mas sei que é difícil estar acompanhando, mas a gente, aos poucos, vai ficando mais forte, né? E podendo estar fazendo, cada vez mais, trabalhando com tarifas de juros menores. E eu percebo... Ou mais justos. Mais justos, pelo menos. E a questão que o sistema cooperado, e a gente está mostrando isso aqui no Balanço Geral, ele tem credibilidade, ele tem principalmente a proximidade, né? Isso é muito importante em tempos de tanta insegurança no mundo dos negócios, inclusive, em várias áreas, né? Inclusive, no sistema financeiro tem essa vantagem. Aloysio, obrigado pela presença aqui conosco. É sempre bom conversar contigo. Eu que agradeço e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Aloysio Vestrup, presidente do Cicred Sul, falando conosco aqui no programa sobre esse sistema cooperado. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas mostrando o resultado disso na prática, né?